Simon Lavive, ou Shimon Hayuch, ficou conhecido como golpista do Tinder. Ele conquistava mulheres por aplicativos e quando ganhava o coração delas, pedia dinheiro emprestado, dizendo que corria risco de vida. Enquanto elas vendiam todos os seus bens e se endividavam para mandar dinheiro para ele, ele estava bem tranquilo, tomando champanhe em Hotels 5 Estrelas. Esse golpe é bem comum e tem nome, estelionato sentimental. É quando alguém entra numa relação amorosa para tirar uma vantagem financeira da outra pessoa. Ou seja, aquele boy que parece que vai roubar o seu coração, mas na verdade vai fugir com a sua carteira. É fácil ter certeza que nunca cairia nesse golpe quando você conhece a história já sabendo que é um golpe. Mas a verdade é que esses golpistas são profissionais do crime. E as estatísticas provam que a lábia deles funciona. Só em São Paulo, o número de casos envolvendo aplicativos de relacionamento aumentou 500% em 2020. E aí